Bom, eu só vou colocar só algumas para essa parte inicial, essa relatoria, só quis colocar algumas coisas em relação a esses dois textos. Eu acho que o primeiro texto, ele é um texto que é muito mais dogmático, porque a gente vê efetivamente uma aplicação do regime de proteção de dados da União Europeia. E esse comentário que o Borgesis traz do Breyer Case, um caso bastante conhecido, é uma referência no precedente, bastante mencionado também, quando se estuda principalmente o conceito de dados pessoais. Então, dentro desse primeiro encontro em que a gente está se propondo a discutir os contornos do direito fundamental à proteção de dados pessoais, antes mesmo de a gente falar sobre a natureza do direito fundamental da proteção de dados pessoais, a gente vai dar um passo atrás e entender o primeiro. E tentar discutir um pouco aqui, nesse espaço, o que é dado pessoal e o fundamento até mesmo da titularidade desses dados, acho que isso também é uma discussão importante que a gente precisa fazer. E nesse primeiro texto, no caso Breyer, como vocês puderam ver, foi um caso que envolveu um alemão que discutiu, judicializou, um determinado, provocou a judicialização de uma discussão referente ao endereço IP, que, dentre outras informações ou dados, eram capturados, eram então guardados e tratados por um determinado site do governo alemão. E eram informações que eles guardavam, então pensando, vou até utilizar aqui os termos do marco civil no nosso contexto, endereço IP é um registro de acesso dentro dos registros de acesso à aplicação, o endereço IP é um dos dados, dos registros que devem ser mantidos, que devem ser guardados pelos provedores de aplicação, entre eles um provedor de conteúdo, como é o caso desse site do governo. Então, o provedor de aplicação tinha que guardar, ele guardava esses registros de acesso à aplicação tendo entre essas informações o endereço IP, então data de período em que houve a conexão, acesso àquela aplicação, etc. E foi uma discussão travada primeiramente no direito alemão, no contexto do sistema jurídico alemão, em que ele falava, olha, são meus dados pessoais, eu não quero que... Ele estava discutindo a licitude do tratamento dessas informações pessoais por parte do governo alemão para aquele site. E aí, uma das discussões que se estabeleceu, então, a discussão chegou às instâncias superiores, e dessas instâncias superiores da Alemanha, se levantou essa discussão, se à luz da diretiva à época vigente, 95 e 46, o endereço de IP, no caso, o endereço de IP dinâmico, ele era considerado um dado pessoal. E aqui, gente, só assim, eu vou considerar, pressupor que todos aqui conhecemos o funcionamento, o que é o endereço IP e como é, como se dá o seu funcionamento na estrutura de funcionamento da internet. O endereço IP dinâmico, então, se discutiu ali, realmente ele é dado pessoal? Essa foi uma discussão, a principal discussão estabelecida. e, bom, foi apresentada a discussão que existe, inclusive, entre autores alemães, entre duas perspectivas ou duas teorias que poderiam ser adotadas para se entender o endereço, ou se analisar o endereço IP. Seria a perspectiva absoluta ou objetiva e a perspectiva objetiva. a primeira se considerada objetiva, o endereço IP ele poderia sim ser considerado dado pessoal, mesmo que um terceiro possa identificar o titular dos dados. No caso aqui, o terceiro quem é? É o provedor de acesso, é o provedor de conexão do Breyer, do Patrick Breyer, que é o usuário da internet e titular aqui dos dados. Então, a partir dessa perspectiva objetiva, se considera, olha, se houver um terceiro, não apenas aquele que é o controlador, o agente de tratamento que efetua aquelas operações, não só ele, mas se tiver algum terceiro capaz de identificar aquela pessoa, então, tiver dados auxiliares, dados adicionais que possibilitem a identificação daquele dado, daquela informação, bom, estamos diante de dado pessoal. Então, aqui, só ressaltando o conceito de dado pessoal, é a pessoa, informação relativa à pessoa natural identificada ou identificável. E acho que é justamente nesse segundo aspecto da potencialidade de identificação, do ser identificável, possibilidade de identificar alguém, é que essa discussão se estabelece. Então, a perspectiva objetiva ou absoluta, ela envolve não apenas as informações ou dados e, eventualmente, o próprio agente de tratamento que está realizando aquelas operações, tem, no caso, o governo alemão. Ele considera também as informações terceiras, por ser importante. a perspectiva relativa, por sua vez, no caso, especificamente aqui do Brea, o endereço IP, ele pode, poderia ser considerado dado pessoal em relação a um ente como o provedor de conexão, o provedor de acesso do Brea. Realmente, o provedor de acesso, ele é capaz de identificar, ele tem lá, vai ter o número de IP, o endereço IP, em determinado momento em que era utilizado e que estava sendo utilizado por aquele específico usuário que é o Brea, que eles têm também os dados cadastrais, e mais uma vez aqui usando o termo do marco civil, os dados cadastrais é o nome da pessoa, é endereço, dados necessários também para até a cobrança da dívida, o pagamento relacionado ao contrato de prestação de acesso à internet, conexão à internet. Então, a partir da perspectiva relativa, você considera a capacidade ou a possibilidade do próprio agente que realiza a operação de tratamento em identificar a pessoa, não considera terceiros. Então, nesse caso, se consideraria que aquele dado pessoal, melhor dizendo, o endereço IP, ele é dado pessoal para o provedor de acesso, para o provedor de conexão. agora, para o provedor de conteúdo, para o provedor de aplicação de internet do governo alemão, não seria dado pessoal. Portanto, não sendo dado pessoal, não há aqui a incidência ou aplicação de um regime de proteção de dados, bem como todas as suas obrigações, deveres, incidentes. aí. Portanto, é bem importante por esse fator. E, bom, só um instante. Dentro da jurisprudência da União Europeia, vale ressaltar que o endereço IP, especificamente, ele foi analisado em algumas situações. ele foi considerado no processo, esse processo de 70, em 2010, foi considerado informação pessoal expressamente, assim, entre os fundamentos desse lado, a gente encontra lá a menção de que para o provedor de conexão, para o provedor de acesso, o endereço IP, ele é considerado assim dado pessoal, pela possibilidade que tem se identificar a pessoa. Então, aqui não teria, na verdade, tanta, vamos dizer assim, talvez tanta relevância para a discussão do Brewer, porque lá é, olha, eu estou falando agora de um provedor de aplicação de internet que não tem o nome do usuário que está utilizando aquele dispositivo conectado com aquele endereço IP, naquele determinado momento. Então, eu não tenho essas informações. Quem tem essas informações, é o provedor de conexão. Então, ok, esse é o ponto que distingui o caso Brewer, né? A gente estava falando agora, não de dado pessoal frente ao provedor de conexão, mas ao provedor de aplicação de internet. Também houve a menção, se considera o endereço IP, no caso, no Google Spam, eu peço, perdão, eu errei aí no número do processo, o número do processo é 131 barra 12, é o, ah, tá aqui, é só 131 barra 12, tá? Então, esse, o Google Spam, né, que é o paradigma da União Europeia para falarmos sobre o direito ao esquecimento, ali, a menção também é o endereço IP como informação pessoal para o provedor de um motor de busca, como o Google é. então, ali, se considera, se considera, né, o endereço IP como dado pessoal para o provedor de motor de busca, não só naquelas situações como, por exemplo, a gente faz aquela busca do Google quando a gente está logado com o nosso perfil Google, eu tenho lá meu perfil Google e se eu utilizo, faço uma busca com o meu perfil tão logado, é claro que aquela busca eu vou conseguir, sim, identificar e associar até meu endereço IP a minha pessoa, ao titular daquele e-mail, ao titular daquela, daquela conta. Agora, se a pessoa não está logada na sua conta, ainda sim é considerado dado pessoal, porque você tem a possibilidade de associar o endereço IP a outras, a outras informações pelo Google. Então, foi considerado também informação pessoal. O autor, ele entende, então, o seu texto, ele desenvolve e afirma que há de fato por parte do Tribunal de Gestão Europeia a adoção da perspectiva objetiva da identificabilidade. Será? Aí, assim, eu vou até depois eu coloco isso também, mas será que realmente foi adotada essa perspectiva? Depois a gente pode discutir isso. Eu vou só adiantar aqui, porque a nossa, a nossa proposta é suscitar o debate e ouvir vocês. Mas, além disso, só uma coisa que eu acho que vale a pena ressaltar, dentro, então, daquela, do ponto ainda anterior, é que nós temos, na verdade, dentro dessa discussão, uma série de questões postas dentro da teoria objetiva, dos pontos positivos, negativos da teoria objetiva, da teoria relativa, e é imprescindível a gente considerar isso aqui, análise também, conceito de anonimização, ou dos desafios que nós temos hoje com relação à anonimização, que é, pensando em um contexto de desenvolvimento e de avanço de tecnologias como baseadas em inteligência artificial, em big data, então, teorias, tecnologias de análise de dados com capacidade de inferência muito significativa, nós temos uma dificuldade e problemas muito sérios com relação à possibilidade de anonimização, tanto que tem alguns autores, um deles, eu lembro claramente, é o Arvin Narayanan, é um cientista da computação de Princeton, que em um de seus artigos ele fala que, olha, a anonimização, ou seja, a capacidade de se deidentificar, de retirar a possibilidade, a identificabilidade de certa informação pessoal, ela é um objetivo inatingível, dadas as atuais circunstâncias no sentido de avanço da tecnologia e estado de técnica, bem como também a disponibilidade de dados auxiliares existentes também. Bom, passando para o segundo texto, que é um texto que agora não discute propriamente os contornos de dado pessoal, entender quais são os limites de dado pessoal, do conceito, e é também a busca de compreender os limites do âmbito de aplicar o material das leis de proteção de dados, ela pensa no seu fundamento, naquilo que dá suporte a essa busca de proteção da informação pessoal ligada com esse vínculo com o titular dos dados. Qual é a natureza desse vínculo existente? É uma discussão que não é nova, na verdade, é uma discussão que já vem de décadas, se entender qual é a natureza do dado pessoal, se a gente vai compreendê-lo como uma extensão da personalidade, até mesmo, então, colocando essas teorias dignitárias, entendem o dado pessoal não como um bem externo ao titular dos dados, mas propriamente como uma extensão da sua personalidade, da sua dignidade, daí o seu vínculo com a teoria do direito da personalidade também. Essas são as teorias dignitárias, quem, por exemplo, leu o livro do Danilo, o professor Danilo, ele traz essa discussão muito bem, mas temos também as teorias proprietárias, que é uma discussão que nasce no contexto do direito do norte-americano, que tem uma concepção de propriedade um tanto mais ampla e diferente da nossa, do civil law, e eles entendem que há, de fato, direitos de propriedade do titular, do indivíduo, sobre sua informação. só para exemplificar o Alan Westing, que é um dos principais, se não o principal autor da teoria do controle sobre as próprias informações, então a privacidade ou proteção de dados como controle sobre as próprias informações é baseado muito na teoria do Westing, ele entende que sobre os dados pessoais ou sobre a informação pessoal há direito de propriedade. e a autora ela busca então justificar e trazer para o contexto de civil law, para o contexto europeu, mas é claro, propriamente lá no direito da União Europeia, mas a gente poderia falar na perspectiva de civil law, essa concepção de que sobre dados pessoais deve haver um direito de propriedade, ela traz uma noção de propriedade um tanto mais ampla que ela está relacionada o contexto o conceito dela está aí de qualquer interesse sobre um objeto tangível ou intangível que é direcionado assim contra todos aquela noção que a gente sempre aprende lá em direitos reais sobre a eficácia erga homens dos direitos reais seria algo relacionado a isso e ela desvincula a ideia de disponibilidade dos próprios do direito como uma característica essencial da propriedade e a partir disso ela então busca justificar olha na verdade se a gente não atribuir direitos de propriedade aos titulares das informações o que na verdade a gente está promovendo é ao fim ao cabo os interesses das indústrias dos agentes de tratamento de grandes empresas de tecnologia porque existe um regime de fato ainda que não de direito de propriedade e essa propriedade na forma como está estaria assim dentro da esfera de atuação desses agentes de tratamento eu vou parar por aqui para não tomar muito mais tempo e vou passar para a Isabela Muito obrigada Diego só para endereçar uma pergunta que enviaram no chat pediram para você passar novamente a referência do autor do texto sobre a anonimização se você puder enviar no chat eu vou mandar no chat Perfeito Bom gente eu achei os dois textos muito legais para a gente começar as nossas conversas sobre produção de dados porque são vários conceitos que a gente ainda precisa trabalhar até o conceito de dado pessoal ainda precisa ser trabalhado pela diferença que existe entre a legislação brasileira e a legislação europeia se a gente vai depender totalmente da experiência europeia para essa definição então acho que o primeiro ponto que eu queria trazer para a gente discutir é justamente considerando que a LGPD não fala se o critério sobre a identificabilidade não fala sobre o critério de identificabilidade então fala que o dado pessoal é uma informação que permita uma pessoa física identificada ou identificável mas não fala sobre se essa identificação pode ser direta ou indireta nesse contexto qual deveria ser o critério utilizado para definição de dado pessoal na LGPD o critério objetivo ou absoluto adotado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia e pelo Working Group Article 29 e aí nisso já convido o Diego para falar a provocação também dele nesse ponto em que se aquele dado permite a identificação de um indivíduo ainda que somente por um terceiro ele deve ser considerado dado pessoal para todos os agentes de tratamento ou o critério relativo em que o dado identificável só seria dado pessoal para quem possui informações suficientes para a real identificação de um indivíduo e aí nisso eu já passo a palavra para o Alisson que levantou a mão Boa tarde colegas nessa questão da conceituação e principalmente quando a gente trata do texto ali da que fala de IP dinâmico enfim é interessante acompanhar eu pelo menos tenho acompanhado muito as discussões da atualização da privacy directive em uma regulation porque lá está sendo travado tem várias versões de propostas que estão sendo travadas sobre a questão de dados pessoais relativos a processamentos eletrônicos então essa mesma essa mesma constituição do Breyer Case que é é adotada pela foi usada como pela CGU como um critério mais amplo em termos de teoria de conceituação de dados pessoal mas também na questão de comunicações eletrônicas que nós temos questões não só envolvendo IP mas as questões relativas a cookies metadados enfim e agora com essa transposição da privacy você está tendo uma discussão muito grande sobre talvez trazer limitações à conceituação de dado pessoal em se tratando de comunicações eletrônicas então eu até tenho um site aqui que depois eu posso passar uma tabela que foi feita pela Hogan Lovels que é o escritório do Eduardo Lustran que para quem estuda estudou pela EPP enfim sabe que é um dos grandes nomes da Europa nisso tem uma eles fizeram uma tabela comparativa que traz muito bem essas três essas três versões que estão em embates principalmente na questão de cookies e metadados então tem alguns algumas delimitações que estão sendo propostas que podem ter um efeito assim como a privacy original trouxe toda a questão dos painéis de cookies enfim essa essa mudança pode ter um reflexo muito grande em como a internet os sites provedores e as próprias adtecs funcionam então não necessariamente entrando na questão de a LGPD vai adotar qual mas é importante trazer para o grupo essa questão que a mudança que pode haver na Europa nisso pode chegar a nós aqui com novas discussões que a gente ainda não em termos da LGPD a gente ainda não parou para olhar então até posso deixar no chat aqui depois o link porque é bem interessante assim a tabela comparativa que eles fizeram existe até mesmo uma das propostas do parlamento europeu até mesmo proibir que os navegadores instalem cookies de tracing o que justamente na ideia de solidificar um pouco mais a limitação do conceito de dados pessoais em relativo a comunicações eletrônicas muito obrigado Obrigada a você Alison isso realmente é um tema que merece muito acompanhamento a gente ainda não tem direcionamentos específicos sobre cookies e até interessante acompanhar a movimentação agora do Google por exemplo de excluir a utilização de cookies de terceiros então se você também puder enviar a referência da tabela comparativa pelo chat por favor e agora então eu passo para o Juliano Boa tarde a todos bem colegas uma contribuição na pergunta da Isabela em compasso com os textos estudados exposto pelo Diego me parece que por vezes nós esquecemos de refletir desenvolver se nós vamos permanecer ou intensificar a consideração de que dado pessoal constitui direito da personalidade ou não esse me parece que é o grande caminho para endereçarmos esse questionamento qual é o conceito de dado pessoal e o alcance desse conceito na lei geral de proteção de dados já naturalmente há na doutrina alguma principalmente estrangeira alguma leve discussão se dados pessoais seriam uma nova classificação jurídica e portanto nós estaremos diante de um descolamento da classificação do direito da personalidade e daí talvez nós poderíamos sair inclusive desse debate do direito da propriedade e dados pessoais entretanto me parece que se nós estivermos diante de uma digamos assim de uma faceta de um direito da personalidade o critério por exemplo de amplo conhecimento de uma informação para que este seja considerado dado pessoal ele não é justificável porque o direito da personalidade independe desse impacto então me parece que a resposta para a melhor configuração do conceito de dados pessoal passa por uma revisão no direito da personalidade em compasso com esse conceito que nós temos dado pessoal é direito da personalidade porque se for nós temos aí anos de doutrina do direito da personalidade que vão responder essas dúvidas e um outro debate que é muito interessante colegas eu acho que até eventualmente o Alisson teve acesso também eu colei aqui no chat para vocês foi uma uma visão também muito próxima do que o Diego falou agora no finalzinho do professor Lawrence Lask de Harvard sobre uma nova sugestão de regulação da privacidade muito próxima a esse conceito de procuramento propriedade dos dados pessoais e dialogando com a propriedade intelectual propondo que esses conceitos de dados pessoais que nós utilizamos hoje em alguma medida no direito europeu e a forma de regulação são insuficientes para a consideração da proteção do titular então apoiado no desenvolvimento da propriedade intelectual o professor Lessig desenvolveu está desenvolvendo digamos uma uma tese muito próxima desse direito proprietário que o Diego referenciou então só algumas considerações uma contribuição ali acho que vale a pena uma aula de 40 minutos que está aberta para todos assistirem Juliana só para salvo engano ele tem um texto que eu acho que eu vi três se não me engano sobre ele mostra essa teoria dele da propriedade se isso te interessar eu só vou colocar para quem em caso também se interesse eu vou colocar é um texto da autora desse texto que vocês viram hoje que ela analisa a teoria dele à luz de um tipo assim uma perspectiva europeia só para e eu acho muito interessante ver essa movimentação das teorias da regulamentação da regulação da internet e essa tentativa de cada vez mais empoderar o titular a gente fala muito do princípio da autodeterminação informativa então é interessante ver como isso está sendo adotado pelas regulações mas então eu passo a palavra para o Mário Bem bom dia quase tarde para todo mundo a discussão está sendo muito interessante nossa acho que tem a primeira pergunta na verdade do primeiro texto aquela questão do dado da questão do critério objetivo do critério relativo acho que esse caso foi muito interessante vocês terem pensado ele porque realmente é uma dúvida que paira sobre todo mundo quanto a questão da busca da responsabilização eu acredito que a gente precisa sempre lembrar da questão da proteção de dados dentro da teoria do ordenamento jurídico também que trata-se de um campo jurídico que é totalmente separado dos demais ramos do direito a gente tem a questão princípios que são interessantes de serem pontuados como princípio da razoabilidade e tudo mais que acho que o pedido do Brian ali e a decisão da corte europeia é interessante porque o que a gente pode entender como identificável eu acho que esse identificável que está tanto no regulamento europeu quanto na LGPD brasileira é a chave do mistério aí porque na verdade até que ponto o identificável é identificável e até que ponto existe interesse do provedor de identificar esse indivíduo obviamente a gente tem a questão dos cookies e a questão também dessa captação de dados para poder gerar essa personificação e aí eu acho que dependeria no caso de se estudar realmente o interesse daquela página daquele editor de internet no caso do Brian ele aponta da questão política que é o objetivo dele quando ele ia entrar nos sites e essa perseguição pela república federativa da Alemanha mas eu acho que o foco aí realmente é o identificável e que bom que a LGPD brasileira tem também essa expressão dentro do que seria a identificação do que é dado pessoal mas eu vou só aproveitar e fazer o comentário do texto 2 também já que o Juliano fez e eu achei interessante o comentário do Juliano que é o seguinte essa discussão também da propriedade ou de personalidade é interessante porque o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil já está entendendo até naquele caso do IBGE pelo voto da Rosa Weber a gente já vê que há um entendimento de que é uma extensão de personalidade alguns autores até falam sobre isso o Bruno Bione é um por exemplo só que a tese da propriedade ela tem sido realmente muito advogada até fora do âmbito do direito eu poderia citar dois autores aqui que eu acho interessante a galera eventualmente procurar que é o Jean Tirole ele é um prêmio Nobel de Economia e ele tem um livro chamado Economia do Bem Comum que ele discute essa questão da economia digital e de como o dado realmente deveria ser encarado como propriedade e ele argumenta e faz aí uma divisão entre o dado propriedade do indivíduo e as tecnologias desenvolvidas pelas Big Techs para poder fazer mineração desses dados como propriedade intelectual então teríamos aí uma discussão entre direito digital propriedade intelectual e até que ponto essas intersecções são possíveis um outro aspecto é o historiador bem conhecido agora o Aray que num livro dele o 21 lições para o século 21 ele levanta uma questão que a gente às vezes não percebe por exemplo como as empresas de plataforma conseguiriam pagar os royalties dos dados pessoais por exemplo se a gente fosse entender das pessoas com propriedade e o Arari faz uma sugestão que eu acho interessantíssima que é aquilo que já está sendo discutido na economia há muito tempo que é uma renda básica universal então se os lucros das Big Techs um Facebook por exemplo o lucro do Facebook é gigantesco o lucro do Google ele é de cliques há décadas já não é mais aquele profit que é inicial então isso poderia ser voltado através de uma renda básica universal direcionada ao desenvolvimento das pessoas ao redor do mundo inteiro e ser gerido pelos estados então eu acho que isso aí é um ponto bem interessante para incrementar aí no debate muito obrigada Mário eu já vou aproveitar então e fazer algumas outras provocações e convidar todos a participarem pensando um pouco na sua fala então sobre o primeiro texto e sobre o conceito de dado pessoal vocês acreditam que informações que não permitem a identificação de um nome mas permitem a identificação de uma pessoa específica como os dados para direcionamento de marketing isso de agregação então teria uma anonimização por agregação esses também devem ser considerados dados pessoais a partir da ideia de indivíduo identificável e já sobre o segundo ponto segundo texto vocês acreditam então acho que o Mário já deu uma contribuição dele mas se ele também quiser falar um pouco mais vocês acreditam que os dados pessoais devem ser protegidos por direitos de propriedade e se sim quem deve deter a propriedade dos dados pessoais então eu vou passar para a Carolina agora Olá bom dia bom já puxando o gancho com o seu questionamento Isabela eu acho que dá para dialogar com os dois textos ao mesmo tempo a questão da identificabilidade eu acho que poderíamos começar a pensar em estruturar aí um conceito a partir do que a própria lei geral de proteção de dados trava limite no que é informação anônima eu acredito que a identificabilidade ela não seria mais possível quando já estivéssemos na anonimização ou na pseudonimização eu acredito que ficaria até penso que seria até o objetivo do legislador quando ele fala no texto da LGPD em utilização dos mecanismos possíveis para naquele momento em que a tecnologia foi desenvolvida se é reversível ou não então até para contribuir com esse raciocínio o GDPR traz a questão não temos ainda os considerandos mas o considerando 26 do GDPR ele traz as questões do limite de custos que também é remetido no conceito de anonimização quantidade de tempo necessária para identificação levando em consideração a tecnologia disponível no momento do processamento então eu acho que ajudaria a gente a construir pensando até nas decisões judiciais ou até no entendimento da autoridade nacional eu acredito que seria um passo para chegar a um conceito estruturado do que seria identificado e a questão do perfil comportamental eu acredito que sim a LGPD traz isso no artigo 12 parágrafo segundo de que é um dado pessoal e pensando nisso acredito e aí já linkando com o texto 2 para fazer uma breve síntese aqui para deixar os colegas e a gente pensar um pouco mais se não seria conveniente travar o direito de propriedade em camadas por exemplo para eu executar um contrato não seria possível a gente levar em consideração que seria um direito de propriedade até porque é necessário tem um legítimo interesse em relações de trabalho saúde enfim mas quando a gente está na camada de perfil comportamental que isso é utilizado na economia de dados aí eu acredito que a gente poderia pensar em camadas e situações em que sim justamente pelo fato da alta dessa utilização desses dados fomentarem a economia que em algum momento pode ser sim um direito de propriedade do consumidor ou do trabalhador enfim seria essas reflexões perfeito carolina muito obrigada e aqui eu vou já começar algumas outras provocações até considerando o que o Brawley enviou no chat e também queria perguntar um pouco para vocês considerando isso de perfil comportamental e dados para fins de marketing direcionado ou algum tipo de comunicação direcionada como a gente compatibilizaria a ideia de propriedade de dados e a proteção entre segredos comercial e industrial principalmente considerando esses dados criados não os dados fornecidos pelo titular mas os dados criados a partir da utilização inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia Diego você quer falar alguma coisa? não não eu só estou anotando assim o que a pessoa só fala para a gente pode continuar então eu queria passar para a Thaisa bom dia gente eu estava lembrando só de uma pesquisa eu esqueci o nome da pesquisa um problema que eu acho de tratar os dados pessoais como propriedade é que a maioria da população não tem consciência de como esses dados são coletados e tratados então tem uma pesquisa que foi feita acho que nos Estados Unidos e que perguntou quanto você acha que o Facebook deveria te pagar pelo uso dos seus dados as pessoas responderam 5 dólares e por quanto você venderia seus dados para o Facebook 1 dólar então as pessoas não têm essa consciência dos efeitos que o tratamento desses dados pode vir a ter na vida delas inclusive em decisões automatizadas em decisões algoritmas que pode vir a criar um novo direito de propriedade então eu acho que antes do dado ser tratado como um direito de propriedade tem que ter uma inclusão digital maior inclusive com educação da população mesmo para que a população saiba o que é um dado pessoal e o que pode ser feito com um dado pessoal perfeito taísa isso é um ponto essencial mesmo principalmente considerando o Brasil acho que isso também começa um pouco com o que o Mário já apresentou então vou aproveitar e já passar agora a palavra para todo mundo para o Bruno Carolina você quer falar novamente então para o Bruno depois para o Mário por favor Bruno Koga isso perdão a minha objeção basicamente em considerar dados pessoais como propriedade se dá porque há sempre um você não perde esses dados você tem tanto direito de acesso quanto a correção desses dados e até a exclusão então como é que você pode transacionar alguma coisa e ao mesmo tempo você continua tendo sobre ela um poder na falta de uma palavra melhor que influencia tanto essa relação então eu até entendo essa utilização dos dados como moeda mas pelo menos dentro do nosso direito haveria graves conflitos até uso capião de dados pessoais eventualmente então a gente ia precisar talvez readequar ou criar um sistema específico para tratar dos dados pessoais se eles forem enquadrados na categoria de propriedade é o meu ponto de vista evidentemente obrigado quem que vai falar agora agora é o Mário depois do Mário só vou fazer umas observações você quer fazer logo não é porque eu anotei tem muita coisa interessante sendo falada e eu acho que eu vou tentar me concentrar em dois pontos principais ou questões principais que a Isabela levantou primeiramente com relação já falando sobre sobre a propriedade vou começar do segundo eu assim eu vou muito na linha do que o Bruno falou a objeção assim ao direito de propriedade ser utilizado mas assim o que eu principalmente gostaria de colocar não apenas sobre questões da compatibilidade de sistema jurídico mesmo mas essa ideia que eu achei muito interessante que o Bruno trouxe da existência de uma noção de um poder de controle que a propriedade confere ao seu titular e que é muito própria dessa esse conceito dessa noção de entender que deve-se dar ou conceber de propriedade reconhecer direito de propriedade sobre informações pessoais é porque a gente sempre falou de proteção de dados pessoais acho que a maioria das pessoas pensam controle sobre as próprias informações e concebem isso até de uma forma um tanto natural como se fosse a única visão ou possibilidade talvez ou teoria explicativa da proteção de dados e não é apenas uma delas mas é a mais é assim é mais consagrada né então a noção de propriedade sobre as próprias sim sobre os dados pessoais ela é muito conecta a concepção de que proteção de dados ou que a privacidade é o controle o poder de controle sobre as próprias informações e como até alguns aqui ressaltaram será que de fato é a gente ainda assim é factível a gente sempre pensar num indivíduo que tem o controle sobre as suas próprias informações é isso assim é só um ponto um gancho que eu peguei da fala do Bruno que eu achei muito interessante que se relaciona também a essa noção e como eu disse tem outras acho que objeções e questões de compatibilidade de sistema eu penso um outro aspecto que eu acho que a gente precisa pensar no conceito de dado pessoal agora voltando para essa discussão esqueci quem falou sobre a anonimização me perdoa eu tenho uma memória péssima para nomes é a gente falou sobre a estruturação do conceito a partir da ideia de anonimização acho muito importante a gente pensar mesmo isso até lá artigo 12 considerar quais são os limites ou possibilidades da anonimização dentro do sistema para a gente pensar a LGPD e sua aplicação temos muitos desafios e eu queria muito inclusive até ouvir o pessoal também da área técnica também porque assim com as tecnologias o estado da técnica como a gente vê hoje o número de dados auxiliares que nós temos à disposição que atacantes tem à disposição até os avanços das tecnologias de tratamento de informações na inteligência artificial realmente chegou a um patamar que será será viável mesmo a gente pensar numa teoria objetiva se tiver um terceiro seja lá quem for em que lugar estiver do mundo com informações capazes de reidentificar alguém isso seria o suficiente para tornar uma informação um dado pessoal acho que são esses pontos que eu pensei a partir de algumas das considerações e aí acho que o último ponto do que o Juliano falou acho muito interessante se descolar talvez a discussão de dados pessoal ou proteção de dados da teoria da direita da personalidade talvez seja possível mesmo assim se a gente constrói uma teoria a partir da teoria dos direitos fundamentais você vê e constrói a partir de um direito fundamental a proteção de dados pessoais talvez a gente possa caminhar de uma forma mais independente da teoria dos direitos da personalidade como a Juliana falou achei bem interessante eu acho interessante o que foi pontuado pelo Bruno mas eu também queria pegar um pouco do que foi falado acho que foi a Thaisa que foi antes do Bruno Thaisa Simões que a questão da conscientização e da possibilidade disso ser como seria essa questão do dado como propriedade eu acho que quando a gente fala de dado propriedade a maioria das pessoas também não não pensam isso de uma forma em perspectiva pensam dado como propriedade do indivíduo obviamente com um retorno de royalty para esse indivíduo e aí por isso que essa pesquisa aqui acho que foi a Thaisa mesmo que citou ela é bem interessante que fala um pouco sobre como é que a consciência do indivíduo sobre o custo do seu dado e também o que ele gera a questão dessa economia de vigilância que é que está gerando com isso tudo como a Zuboff falava só que eu acho que o que eu tenho visto alguns autores falarem e eu acho muito interessante é um ponto de vista de uma perspectiva mais ampla mesmo por exemplo a gente tem alguns mesmo no ordenamento jurídico brasileiro alguns instrumentos como por exemplo do Procon é um exemplo a gente pode discutir sobre se é bem aplicável ou não mas existe no sentido de existirem fundos por exemplo que as empresas eventualmente condenadas por infrações ao consumidor são pagos a esse fundo e esse fundo é revertido de alguma forma em ações para o consumidor eu acho que uma ideia de uma hoje os lucros gerados com a exploração de dados inclusive se você falar em redes sociais por exemplo a gente afasta muito a ideia de consentimento de um consentimento compreendido inequívoco como a lei pede porque realmente as redes captam o dado o tempo inteiro e as redes para além de serem como a gente bem sabe uma plataforma de relacionamento são plataformas de publicidade então a renda gerada por isso poderia ser revertida não nessa do X o Mário que tem o dado X, Y, Z mas para um banco para os consumidores no geral um fundo e destinado desse modo a digamos que pagar remunerar indiretamente digamos assim então essa é uma discussão que é interessante porque ela ela extrapola o direito e ela vai para a economia e ela e isso é interessante realmente e um outro aspecto que passando do que o Diego falou e linkando com o banco também é que é o seguinte quando a gente fala de propriedade é importante também lembrar da questão da função social da propriedade a propriedade ela já não é mais o que era séculos atrás então é justamente isso são discussões de outros aspectos do direito que aplicados no direito digital e no direito da propriedade de dados e tudo mais acho que seria interessante muito obrigada Mário eu vou já passar para o Daniel e depois para o Braulio para a gente continuar a discussão olá bom dia Isabela Diego olá colegas é uma discussão bem intrigante gostei muito de ler os dois textos e conhecer um pouquinho dessa ideia das teorias teoria dignatária teoria proprietária enfim o pessoal do direito é bastante criativo para criar etiquetas e institutos para encaixar tudo nas caixinhas esse poder de classificação do direito é bacana facilita o raciocínio e uniformiza a comunicação e facilita a gente se entender porque afinal são abstrações tão elevadas então a gente precisa pelo menos de alguma regra de vocabulário primeiro eu gostaria de pontuar que eu acho que existe uma falsa dicotomia entre as teorias proprietárias e teorias da dignidade da pessoa humana eu acho que quando a gente fala de propriedade e aí entrando dentro de uma ideia contratualista Lockeana Rousseau e Motesquet e assim por diante quando a gente fala de propriedade a gente está falando da própria dignidade da pessoa humana em alguma medida porque sua propriedade mais elementar e básica é o seu próprio corpo e Locke fala você quando mistura sua energia laboral com um produto da terra você transforma aquilo na sua propriedade é claro isso aí é um alto grau de abstração é uma filosofia ela é contestada por outras teorias e assim ninguém está querendo trazer aqui ideias absolutas mas sobre essa perspectiva teórica eu acho que existe uma falsa dicotomia quando a gente protege direitos e propriedade a gente está também protegendo a dignidade da pessoa humana em certa medida acho que um não vai sem um outro de alguma forma segundo quando a gente confere essa ideia de dados pessoais e aqui é claro eu estou raciocinando com vocês estou sendo introduzido essa ideia essas ideias um pouco agora mas quando a gente pensa dado pessoal como uma propriedade a gente pode começar a imaginar que a gente pode ceder o direito e obviamente por ser um direito fundamental relacionado à personalidade e à dignidade da pessoa humana ele é um direito indisponível ninguém pode vender o seu dado pessoal então a gente não estaria falando do instituto da venda mas a gente estaria falando do instituto de sessão de direitos o que é na verdade um plexo de faculdades do direito de propriedade mais reduzido por quê? porque o dado pessoal ele não é propriedade em sentido estrito ele é talvez uma propriedade em um sentido um pouco mais amplo e muito atrelado à personalidade da pessoa muito atrelado à dignidade da pessoa humana então se a gente fala de sessão desses direitos e parece que é o que de fato as regulações de proteção de dados têm entendido na medida em que você pode revogar o consentimento pedir a eliminação do dado todo exercício daqueles direitos estão atrelados a uma noção de que o controlador ou o operador ele nada mais é do que um custodiante de um direito que pertence a um terceiro então até quando ele vai fazer por exemplo um contrato com um operador para por exemplo esse operador tratar um dado sob suas orientações existe uma relação contratual muito imbricada ali que estabelece as latitudes do que deve ser feito o que não deve ser feito isso parece muito com a sessão de um direito então quando a gente começa a falar em sessão de direitos a gente já começa pelo menos vislumbrar a possibilidade desse direito ter alguma harmonia algum contato com a legislação civil com a legislação comercial com o direito do consumidor facilitando o entendimento na hermenêutica do ordenamento jurídico outro ponto que eu anotei aqui para a gente jogar aqui como conversa fora e a gente pensar juntos é que a LGPD na verdade ela é como se fosse um pacto social de um estado de natureza para um contrato social nas relações intensivas em dados pessoais antes você tinha no Brasil por exemplo uma relação entre aspas anárquica de uso de dados pessoais porque o direito ele estabelecer uma forma claro bastante abstrata por meio da constituição através dos seus direitos de personalidade o que seria mais ou menos esses direitos mas a LGPD ela dá mais concretude ela fala olha o direito o dado pessoal é pertencente ao titular e a mais ninguém quando a pessoa faz a sessão desse direito ela não está renunciando a um direito fundamental ela está fazendo um contrato com o agente de tratamento de dados então se você tem essa noção se a gente trouxer essa ideia de que a LGPD na verdade estabeleceu relações de titularidade e foi a constituição fundante da relação intensiva em dados e a gente fortalecer essa ideia de que existe que se trata de um instituto de sessão de direitos a gente poderia começar a precificar melhor esse direito sem os preconceitos de que olha é um direito fundamental não pode se precificar porque isso não tem aderência com uma realidade do que de fato acontece os dados pessoais tem valor eles são tem analogia do petróleo tem analogia de tudo então a gente não pode ignorar que existe um elemento econômico bastante contundente então se a gente estabelece a segurança jurídica de dizer de quem pertence esse direito e de que forma você pode usá-lo você começa a conferir ao titular ao controlador ao mercado quem quer que seja capacidade de valorar melhor isso e aí talvez seja mais técnica jurídica contratual e técnica de tecnologia para você garantir esses fluxos da melhor forma possível lembrando eu gosto sempre de falar da Ellen Nissenbaum uma autora muito bacana que ninguém é contra o fluxo de dados ninguém quer embargar ou controlar de uma forma absurda numa visão westerniana o que as pessoas querem é uma integridade de contexto elas não querem ser surpreendidas por um uso indevido dos dados então se a gente começa a estabelecer contornos de direito em sessão contratos de sessão de uso que atendam uma perspectiva de preservar as regras de contexto se por exemplo o princípio que norteia a relação o princípio de confidencialidade entre um psicólogo e um paciente resguarda-se aquelas regras aqueles atributos relacionados àqueles dados se na verdade se trata por exemplo dos dados pessoais do indivíduo que colocou ali para marketing direto são outros princípios que vão reger a relação de sessão de fluxo de direitos então acho que a gente começa a caminhar mais por esse lado de entender um pouquinho qual é o valor dos dados e claro sem falar em blockchain aqui que a gente já tem soluções bem interessantes que estabelecem uma autonomia sobre dados pessoais bastante contundente para alguns titulares dos dados que eles vão poder monetizar essas são tecnologias bastante iniciais ainda a gente não sabe exatamente como que isso vai acontecer mas é possível que parte do nosso grande problema de não saber valorizar dados pessoais pode estar relacionado com a melhoria de tecnologias de escassez artificial que a blockchain ela cria escassez no ambiente digital um dos problemas que a gente tem de não saber valorizar elementos intangíveis como um dado é porque eles em tese não são escassos a autora Putrova lá eu acho que eu não sei se o sobrenome dela é essa ela fala que um dos problemas é a questão da regra de escassez mas ela diz que daí as grandes empresas de tecnologia de informação na verdade já criaram sistemas que garantem essa escassez achei um pouco achei um exercício bastante ousado talvez faltasse um pouco mais de insumo para ela para solidificar essa argumentação dela de que as empresas de TI conseguiram criar escassez na área de tratamento de dados pessoais acho que não mas assim também não tem tantos argumentos agora para trazer sobre isso então e a Isabela falou um pouquinho sobre aí os dados que as empresas tratam e passam a fazer inferências e agregações de quem são esses dados aí você tem a questão do resguardo da propriedade comercial e industrial que a LGPD até traz e obviamente a NPD vai ter um grande desafio os outros operadores do direito em ver qual é o componente que foi cedido que portanto é impossível de desvincular do titular e qual é o componente que é de propriedade do tratador do dado que foi aquilo que ele gerou de valor agregado usando um algoritmo especializado ou não e assim por diante então assim são as minhas primeiras observações sobre um tema que eu achei bastante interessante e fico à disposição para debater Braulio por favor obrigado Isabela bom dia é curioso porque quando eu comecei a fazer as anotações aqui da minha manifestação aí acho que o Mário e o e o Daniel acabaram me ajudando ou complementando enfim na linha daquilo que disse o Daniel eu acho que a dificuldade que a gente tem de conciliar essas duas ideias é que são várias abstrações que nós temos aí e fica difícil enquadrar nos conceitos atuais o direito em si tem uma série de abstrações e a tecnologia também você trabalha no desenvolvimento de um software ou a própria internet são várias abstrações e acaba dificultando isso no caso da proteção dos dados pessoais não tem como desvincular dos direitos fundamentais a gente não tem como fazer isso a própria LGPD quando você ela ela se sustenta a partir dessa visão na minha avaliação dos direitos fundamentais a dificuldade é a compreensão de que o dado pessoal ele é eu gosto de usar uma uma analogia assim quando nós tratamos no século XX da evolução dos direitos fundamentais uma boa referência uma metáfora é no sentido da roupa que você veste então você vai você vai vestindo as roupas dos seus direitos sejam eles individuais ou coletivos sociais no caso do dado pessoal ele é algo que me diz respeito que me identifica que me traz uma característica mas ele pode estar em poder de terceiro então é algo da minha personalidade que está sob a custódia para usar uma expressão aqui mencionada pelo Daniel sobre a custódia de outro e a lei me protege em relação a isso então essa na minha avaliação é algo que a gente tem que evoluir quando pensa em dado pessoal como direito fundamental porque ele sou eu parte de mim que está sendo identificada ou de certa forma precisa ser protegida mas está em poder de terceiro e sobre o qual em muitos casos eu não tenho eu não tenho controle eu tenho direito a saber o que ele está fazendo mas eu não tenho controle sobre o que é feito então essa para mim é uma abstração interessante que nós não temos como fugir dela de outro lado é inegável que dado pessoal tem valor econômico e tem um valor econômico gigantesco seja o dado pessoal puro seja o dado tratado porque quando eu vou anonimizar ou vou realizar trabalhos pesquisas colocar um algoritmo para fazer insights ou usar machine learning a fonte primária é o dado pessoal ou um conjunto de informações a meu respeito que ditam meu comportamento ou da população daquele conjunto que eu faço parte e de certa maneira dão resultado àquele trabalho então essa é uma questão não há como negar o valor econômico disso e aí quando nós falamos da relação com direito de propriedade eu acho que aqui também é preciso uma abstração porque a teoria atual e acho que é isso que o Mário talvez tenha tentado mencionar lá mencionou é que hoje o direito de propriedade ele foi ele ele se vinculou muito aquilo que é tangível o direito de propriedade a partir do capitalismo ele foi evoluindo para ficar muitas vezes nesse binômio posse e domínio mas não era assim na idade média havia várias havia várias possibilidades do exercício da propriedade e isso mudou com o capitalismo então eu acredito que nós precisamos talvez construir novas referências por conta dessas abstrações dessas novas significados porque elas não se encaixam no nosso quadro mental eu tenho uma nova situação que eu não vou encaixar eu não vou colocar na caixinha que eu já tinha que já existia então essa é a minha a minha visão em relação a isso obrigado muito obrigada Braulio eu vou passar para o Juliano e depois para o Diego para a gente finalizar pelo decorrer do horário mas já queria agradecer a participação de tudo na verdade só uma breve curtíssima consideração com base nas excelentes exposições dos colegas e eu gostaria de que vocês também refletissem a posterior digamos assim o seguinte esses temas digamos de direito digital proteção de dados eles nos oportunizam retomar a tranquilidade de algumas perguntas eu sempre digo que é muito interessante estudarmos essas matérias porque você pode voltar à base do direito então para nós identificarmos o que é dado pessoal nós precisamos vencer o que é direito como se forma o direito e qual é a teoria do direito que você vai adotar para justificar a criação e a sua concepção de direito e posteriormente dado pessoal por exemplo ao meu ver se nós partirmos de uma análise por exemplo ah mas dado pessoal tem valor não tem valor isso não faz direito ainda que sejam critérios importantes mas o que faz direito como que se constitui o direito e por que que dado pessoal é um direito e sendo direito aonde ele está nas classificações jurídicas do direito por isso que e eu acho que o Diego é muito feliz nessa premissa de que talvez o reconhecimento de dado pessoal como um direito fundamental possa contribuir efetivamente para talvez esse descolamento ou não podemos abandonar eventualmente que o dado pessoal será um direito da personalidade ou um direito real desde que nós ou temos as bases desse direito e mais uma vez então busquemos preencher o suporte fático dessas normas através desse elemento porque o restante tira digamos a eventual cientificidade do direito como nós construímos o direito então é mais uma reflexão e eu acho que se nós não passarmos por essas bases nós vamos ficar sempre digamos em argumentos que vão retomar critérios importantes mas não vão eventualmente contribuir para essa para a solução desse pacing problem tem um professor norte-americano que menciona muito isso quando versa sobre regulação da tecnologia que é o problema desse descolamento a gente tem que reconectar ou conectar algo mas você tem que justificar onde você está conectando e o porquê que você está adotando eventual teoria de direito acho que é mais uma reflexão com base nas considerações que estão sendo feitas Diego você quer encerrar então com alguns breves comentários deixa eu primeiro só responder a Débora ela fez uma pergunta aqui no chat e ela falou assim eu sempre que penso no uso da inteligência artificial para a situação composição de nossas informações me pergunto sobre as implicações jurídicas quem se responsabiliza pelos danos e o programador é responsável por aquilo que a criação deixou de fazer ótima pergunta Débora mas eu vou te pedir um pouco de paciência para discutir esses problemas mas lá para frente porque a gente vai falar sobre responsabilidade civil e aí eu acho que a gente faz essa interface entre inteligência artificial o regime da LGPD a gente pode então fazer essa discussão em parte da LGPD eu acho que vai ser mais interessante você vai poder contribuir bastante com a gente eu achei assim muito interessante as divergências também de posições as perspectivas trazidas aqui e eu acho que quando eu estava ouvindo o Juliano também falar me lembrei assim algumas coisas me ocorreram a importância ou melhor a interdisciplinaridade que ela é muito característica dessa interseção entre direito e tecnologia e aí a LGPD acho que assim proteção de dados pessoais uma vez que hoje a gente não consegue falar sobre discutir o assunto sem tratar sobre os avanços do estado da técnica atual acho que a gente tem que fazer essa interseção e pensar e questionar essa interseção realmente ela nos proporciona fazer esses questionamentos basilares como ressaltou aqui e pelas falas também de outros de vocês assim o Daniel acho que eu vou o Braulio perdão vou aqui olhar para eu tentar gravar os nomes mas assim mostra essa certa confluência ou talvez influência que nós temos de outras áreas e de outros de outros segmentos mas essa oportunidade com esses textos é justamente para fazer a gente discutir pensar a proteção de dados e pensar esses problemas começando então justamente pelas partes fundamentais entender então o que é dado pessoal e construir também a sua perspectiva percebam que eu concordo também para citar o Juliano na última fala dele a gente tem perspectivas diferentes do direito ou teorias diferentes do direito pensando principalmente quem tem esse background está desenvolvendo seus estudos na área do direito você pensar a proteção de dados você pode pensar a partir de perspectivas e teorias diferentes eu inclusive mencionei aqui o controle sobre as próprias informações é uma das diversas teorias existem outras teorias que são igualmente relevantes foi citada aqui também a Anissenbaum que é outra teoria assim da integridade contextual enfim há um campo rico o que eu acho que é importante a gente pensar sobre nessas interseções e construir de uma maneira coerente a sua uma perspectiva que seja coerente bem fundamentada teoricamente e que redunde também uma aplicação da lei assim tem como consequência uma aplicação coerente sistemática que faça sentido também e que permita o aperfeiçoamento do nosso sistema eu acho que a gente fala aí para terminar eu acho que a gente fala muito em construir uma cultura de proteção de dados ótimo acho realmente muito importante mas eu acho que a gente precisa também construir uma teoria da proteção de dados e que vai informar e que vai nos auxiliar e auxiliar o judiciário auxiliar os demais operadores ou profissionais do direito a aplicar adequadamente de uma forma coerente consistente no direito brasileiro as referências que nós temos da LGPD então o sistema de proteção de dados então eu acho que o propósito desses nossos encontros é justamente promover o debate as discussões e que a gente possa então pensar proteção de dados a partir dessas reflexões que fazemos conjuntamente acho que vai ser ótimo a gente continuar também isso em outros espaços acho que eram basicamente esses pontos que eu gostaria de fazer de pontuar agradecer a participação de todos e perguntar por favor João Sérgio muito obrigado pela sua pergunta Isabel não sei se ia falar o João perguntou sobre os próximos encontros a gente já tem como todos não podem apresentar então não podem ser relatores debatedores nessas funções a gente vai fazer vamos enviar alguns convites então de modo que como disse aqui a ideia é que todos participem contribuem mas essas figuras de relator e debatedor a gente vai enviar convites para vocês e já a próxima encontro já o Gustavo Gaziola que vai ser o debatedor e a Estelar que vai ser a relatora então a gente vai contatar e dar outros de vocês para a gente ter um calendário fechadinho desses encontros tudo bem? Isabela acho que era isso eu só ia endereçar essa pergunta mesmo Diego gente eu acho que a discussão foi muito rica estou cheia de novas referências então a gente também pode tentar sintetizar todas as referências que foram enviadas no chat enviar por e-mail porque eu acho que a gente tem uma memória de todos esses encontros muito boa mas eu queria agradecer a todos desculpa atrasar os 15 minutinhos mas a ideia é sempre manter esse horário de no máximo uma hora encerrar mas tentar encerrar até o meio dia e meia e contar com a participação de todos tem um grupo de whatsapp Isabela? não criamos se vocês acharem importante a gente ter esse grupo de whatsapp a gente pode criar e então vocês se mandam eu falo isso porque eu vi no chat o pessoal querendo referências e como a gente só está aqui nesse momento talvez não dê tempo de compartilhar se tiver um grupo de whatsapp o pessoal vai compartilhando lá sugestão a gente pode começar a endereçar isso vou tentar enviar essas primeiras por e-mail e aí qualquer coisa então a gente organiza um um signal pronto surgiu a celeuma perfeito gente muitíssimo obrigada e então até daqui duas semanas a gente a gente a gente não